O Web TV Redentor, transmitindo via internet. O Hospital da Venerável Ordem Terceira, localizado no bairro da Tijuca, hoje recebe o nome Hospital Francisco da Penitência e está sob nova gestão. Dirigido pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, congregação fundada pelo Frei Francisco, que é hoje o coordenador econômico do hospital. O que motivou o Frei Francisco a aceitar a direção do hospital foi o anseio de levantar a instituição que estava passando por grandes dificuldades. E queremos com isso fazer aqui um templo de saúde, de paz, de bem, para as pessoas que procuram assistência médica. Eu acho que o maior impulso é a ordem de Jesus, anunciar o Evangelho a todos e também curar os doentes. Então eu acho que a missão da igreja em relação aos hospitais, em relação à assistência e o cuidado com os doentes, é muito importante para nós. E é esse motivo que nos traz aqui. Segundo o administrador Frei Paulo Fernandes, uma boa gestão é feita quando se elimina tudo o que é supérfluo, para assim enxergar o que realmente é necessário. A boa gestão é feita quando a gente começa a perceber que não é um simples trabalho, mas é uma missão. E dentro de nossa missão, o cuidado das pessoas. Quando se cuida bem de pessoas, a gente também começa a perceber que aquilo que é supérfluo precisa ser eliminado, que aquilo que não é bom precisa ser retirado. E a partir daí então a gente começa a ficar só com o necessário. E com o necessário é possível fazer uma boa gestão. Congregações religiosas também estão à frente do Hospital São Francisco da Penitência. No total, são 18 irmãs consagradas, trabalhando em diversos serviços, levando não só o atendimento físico aos doentes, como também o espiritual. Segundo os próprios pacientes e os próprios familiares dizem, de outros hospitais que eles já passaram, que não tem religioso trabalhando, é uma diferença muito grande, porque a gente procura não só o tratado do corpo, mas também do espírito, do familiar, dando aquele consolo na hora necessária, dando toda a atenção. Para os funcionários, é um diferencial ter religiosos na administração dos hospitais. Eu já trabalhei em dois outros hospitais particulares, que não são coordenados por freios, não tem participação da igreja. A gente vê a diferença do contato, de mais humanização, quando a gente está num hospital que é chefiado por freios, que tem freiras comandando setores, a gente vê mais humanização. Nos outros, a aparência é mais hospitalária, mais hotelaria, o que eles querem mais, o visual. E aqui a gente requer mais a humanização do paciente. A mudança de gestão também foi bem vista pelos funcionários. Nós vimos muitas diferenças em termos de, a gente agora tem uma maior aproximação com a direção do hospital. hospital, os próprios funcionários se sentem mais acolhidos, e aí você consegue ter um trabalho melhor com eles, para chegar para o paciente. O objetivo é o paciente. Então isso a gente, os próprios pacientes e os familiares nos dão o retorno disso. O que eu posso dizer é que melhorou muito, porque quando eles vieram administrar, a emergência nossa estava praticamente fechada. Só estava para funcionários, atendimentos, e para pacientes externos, contato prévio. Fora isso, a gente não estava com a nossa emergência aberta. Então depois que eles vieram, revitalizou tudo aqui. A gente conseguiu botar o hospital para funcionar. Nosso atendimento que era 15, 20, agora já está chegando a 100 atendimentos por dia. Então eu posso dizer que melhorou muito. Não tenho nada a falar de negativo. Pelo contrário, só coisas positivas que nós tivemos aqui. Espero que eles permaneçam.